Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Super Shopping Entende Tudo. No vídeo de hoje, criaremos as ofertas do nosso parceiro Americanas.com. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você gosta desse tipo de vídeo, compartilhe com suas amigas. Smart TV LED 50 polegadas Philips. Com 5% de desconto, sai por R$ 2.232,49 em uma vez no cartão. iPhone 12, Apple, 128 GB, tela de 6,1 polegadas, 5G, câmera 12 MP mais 12 MP e OS. Com 17% de desconto, sai por R$ 5.846,52. Em uma vez no cartão, Apple Watch Series 3, GPS, 38 mm. Com 10% de desconto, sai por R$ 1.699,00 em até 12 vezes. Sem juros! Refrigerador Consul, 300 litros. Com 10% de desconto, sai por R$ 1.599,90 no boleto. Ar-condicionado de janela, 10.000 BTUs, Consul. Com 9% de desconto, sai por R$ 1.182,09 em uma vez no cartão. Sofá, 3 lugares, retrátil, suede, bege. Com 10% de desconto, sai por R$ 4.49,99 em uma vez no cartão. Aparador de pelos, Mundial. Com 5% de desconto, sai por R$ 123,49. Em uma vez no cartão, caixa de som, amplificada, Lenox, Bluetooth. Com 10% de desconto, sai por R$ 323,91 no boleto. Smartphone, Samsung, Galaxy A31, 128GB, tela de 6.4 polegadas. Com 10% de desconto, sai por R$ 1.499,00 em uma vez no cartão. Fogão Miller, 4 bocas, moderato. Com 10% de desconto, sai por R$ 424,00. E 17%, em uma vez no cartão, com super cashback. Guarda-roupa, casal, com espelho, 3 portas e 2 gavetas. Com 5% de desconto, sai por R$ 636,00. E 40%, em uma vez no cartão. Escrevaninha, uma porta e uma gaveta. Com 13% de desconto, sai por R$ 189,00 em uma vez no cartão. Aspirador de pó, Britânia, 2 em 1, preto. Baixou, sai por R$ 154,00 e R$ 44,00 em até 12 vezes. Sem juros! Aspirador de pó, robô, VAP! Com 10% de desconto, sai por R$ 498,00. E R$ 99,00 em uma vez no cartão. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Com 10% de desconto, sai por R$ 48,00 e R$ 99,00 em até 4 vezes. Sem juros! Liquidificador, Britânia. Com 12% de desconto, sai por R$ 95,00 e R$ 92,00 em uma vez no cartão. Conjunto de copos, 6 peças, Nadir. Com 7% de desconto, sai por R$ 18,00 e R$ 59,00 em uma vez no cartão. Panela de pressão, em alumínio, 4,5 litros, Alegrete. Com 7% de desconto, sai por R$ 55,00 e R$ 79,00 em uma vez no cartão. Estante, livreiro, Yasmin Branco. Com super cashback e 8% de desconto, sai por R$ 183,00 e R$ 08,00 em uma vez no cartão. Conjunto, mesa de jantar, Grécia, com 8 cadeiras. Com 13% de desconto, sai por R$ 1.022,51 em uma vez no cartão. Conjunto, sala de jantar, Tóquio, mesa, com 6 cadeiras. Com 5% de desconto, sai por R$ 1.614,90 em uma vez no cartão. Cama, box, casal, com baú, mais colchão de bolas, bom léu. Com 7% de desconto, sai por R$ 929,00 em até 12 vezes. Sem juros. Sofá, cama, casal, dois lugares, com baú. Com 10% de desconto, sai por R$ 620,00 e R$ 0,9,00 em uma vez no cartão. Climatizador, umidificador de ar, Cadence. Com 10% de desconto, sai por R$ 296,00 e R$ 0,91 em uma vez no cartão. Multifuncional, HP, Deskzack, Impressora. Com 13% de desconto, sai por R$ 347,00 e R$ 13,00 no boleto. Secador de cabelo, Superstar Travel, Filco, Bivolt. Com 20% de desconto, sai por R$ 39,00 e R$ 99,00 em até 4 vezes. Sem juros. Cafeteira Mallory, 1,2 litros. Com 10% de desconto, sai por R$ 258,00 e R$ 22,00 em uma vez no cartão. Ventilador de mesa, 50 centímetros, ar no ultra silêncio. Com 10% de desconto, sai por R$ 232,00 e R$ 20,00 no boleto. Ar-condicionado, Split, Consum, 9.000 BTUs. Com 10% de desconto, sai por R$ 1.286,00 e R$ 10,00 em uma vez no cartão. Panela de pressão elétrica, ar nos 5 litros. Baixou, sai por R$ 349,00 e R$ 20,00 em uma vez no cartão. Não se esqueça de adquirir os produtos através do link que está na descrição do vídeo. Deixe também o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Dessa forma você ajuda o nosso canal a crescer. Compartilhe esse vídeo com suas amigas. Eu espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.